Amigos do lição e salvação bom dia estamos aqui hoje quinta-feira da semana estou aqui com a minha amiga minha essa cachorrinha aqui ela estuda a lição de escola sabatina comigo todo dia já sabe a lição melhor do que muita gente sabia amigos a lição vem falando sobre algo importante e eu queria te fazer uma pergunta você tem ideia de onde acontece a batalha entre Cristo e Satanás a gente às vezes não olha para pensar nisso né houve batalha no céu em algum momento e alguns imaginam que essa batalha acontece aqui na terra alguns imaginam que a batalha ela é uma batalha física mas a lição nos abre os olhos para entender algo muito importante a batalha acontece dentro da nossa mente você quer ver em 2 Coríntios 4 verso 3 a 6 Paulo cita algo muito interessante diz assim mas se o evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus nesse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus sabe que Paulo está dizendo amigos que algumas pessoas por terem se afastado de Deus e terem negado de toda forma a tentativa de Deus falar chega o momento em que essas pessoas ficam cegas para entender o que Deus fala entenda não é que Deus não fala a lição usa uma palavra grega a palavra grega para entendimento é noema que significa capacidade mental de entender o comentário bíblico adventista ele deixa bem claro esse assunto ele diz assim a batalha entre Cristo e satanás é pela mente do ser humano a principal obra de satanás é cegar e obscurecer a mente das pessoas eu fiquei pensando assim como é né amigo que satanás pode cegar nossa mente se Deus está falando eu estou aqui com o celular um velho celular só para fazer a ilustração esse celular está aqui está ligado e está no 3g e se você pensar aqui todo em volta dele aqui nós temos uma onda que 3g 5g que basta que eu conecte ele está ali conectado à internet hoje o celular que está transmitido ele está conectado à internet só que tem um detalhe se eu mudar aqui o modo e colocar no modo avião o sinal continua existindo aqui só que ele está desabilitado para receber porque ele está no modo avião algumas pessoas amigos a lição tenta mostrar para nós que algumas pessoas elas vivem no modo avião para Deus o sinal de Deus está tentando o tempo inteiro entrar em seus corações em sua mente mas eles colocam a sua vida permitem que satanás coloque a sua mente no modo avião sabe que o reino de satanás é o reino das trevas e o evangelho é o único meio pelo qual os enganos diabólicos podem ser expostos então amigos hoje eu penso que uma oração importante para nós fazermos é pedirmos para que Deus nos tire do modo avião e permita que a mensagem do Senhor penetre no nosso coração e nos conecte com ele sabe amigos quando nós estamos conectados com Deus podemos fazer muito um celular sem conexão de internet sem wi-fi para que ele serve para alguma coisa talvez um joguinho talvez para você ter um calendário mas o uso dele é muito limitado agora quando ele está conectado à internet imagina você tem bilhões de informações você pode buscar as informações diversas hoje você aprende tudo pelo YouTube assim somos nós quando estamos desconectados de Cristo amigos a nossa vida é extremamente limitada mas quando nos conectamos à sabedoria de Deus nós podemos fazer isso aqui a lição termina mostrando que Cristo é tido nos evangelhos como o sol da justiça como a luz do mundo como aqueles que podem nos guiar num caminho seguro então eu penso que hoje deveria ser o dia para nós pedirmos para o Senhor Senhor por favor nos conecte a Ti e ajuda-nos a andar ligados ao Senhor e nós teremos vitória em Cristo Amém? 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 Amém?